Fala comigo, você é gestor de SESMIT e você tem dúvida para saber como contratar ou avaliar uma consultoria de higiene ocupacional para saber se eles estão fazendo um bom trabalho? Então, continua comigo aqui nesse vídeo. Muitos gestores de SESMIT, na hora que entram, viram nossos alunos no método da Galafácio Agentes Químicos, a percepção deles muda completamente na hora de contratar e avaliar uma consultoria na área de segurança do trabalho, porque a cabeça deles explode, porque na hora que eles começam a ver no mercado, infelizmente, a realidade que nós temos é que grande parte das consultorias e consultores da área de higiene ocupacional não entendem do assunto quando é relacionado a agentes químicos. Eu, por exemplo, Leandro, sou contratado direto para consertar problemas em relatórios que essas empresas entregam. Me contratam também para rever os planos de amostragem, saber o que foi feito, como foi feito, se está feito corretamente. Então, são trabalhos que eu tenho feito aí e o que eu tenho visto é que, infelizmente, a realidade não é boa para você, gestor de SESMIT. Muitos profissionais estão aí no mercado e não conseguem te entregar um bom trabalho quando é relacionado a agentes químicos. Mas, então, o que você tem que saber na hora de contratar essa consultoria e como você tem que avaliar o trabalho deles? A primeira coisa que eu tenho que te falar é que você tem que ter clareza dos processos dentro da sua empresa. Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você, internamente, dentro da sua estrutura do SESMIT, tem alguém que entende de agentes químicos? Tem alguém que já fez no seu edital de contratação dos serviços de HO? Você tem um plano de amostragem bem definido? Você consegue determinar para essa empresa que vai fazer os seus serviços de amostragem, de consultoria de higiene ocupacional, quais são os padrões de amostragem que você deseja? Então, isso é muito importante você ter isso em mente. Boa parte dos trabalhos que eu faço é essa padronização, é determinar o escopo que tem que estar descrito na contratação desse trabalho. Qual é o padrão de higiene ocupacional que essa empresa quer? Por quê? Quem determina isso é você. E na hora de contratar essas empresas, você tem que ter isso tudo escalonadinho. Porque, como eu disse, infelizmente, grande parte das empresas de segurança de trabalho no mercado não tem essa clareza, esse conhecimento por trás. Então, o erro começa aí. Na hora de contratar, qualquer um serve. Porque você não especificou bem os termos técnicos no seu escopo de contratação. Seja por falta de conhecimento seu e também por falta de conhecimento dos prestadores de serviço. Por isso que você tem, às vezes, os orçamentos custando 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes de diferença dos outros. Isso é especificação técnica. Mas, a partir do momento que você contratou essa empresa, como que você vai avaliar se o serviço dela está sendo bem feito? Primeira coisa que você tem que olhar é, essa empresa, ela te fez um inventário de produtos químicos? Ela fez uma análise preliminar de riscos para higiene ocupacional? Isso aí é um trabalho muito importante. Se você contratou uma consultoria, ele deveria, em algum momento, te propor isso. Isso é um dos pilares do método Agrofácil, que é meu treinamento, que é o passo a passo para você ficar completamente seguro para reconhecer qualquer risco químico para higiene ocupacional. Ele tem que ter mencionado para você, ele tem que ter te questionado. Você tem o seu inventário? Você fez a sua análise preliminar de riscos? Se em momento algum isso for mencionado, opa, tome cuidado, que talvez você pode estar lidando com alguns consultores que não têm ideia do que ele está fazendo. Outro indicativo que é muito importante para você avaliar a sua consultoria. Essa consultoria já partiu direto fazendo medição de tudo? Só foi fazendo medindo? Só aparece o nome do produto químico e ela fez medição? Isso também costuma ser um problema, porque você vai gastar um monte de dinheiro em situações que, às vezes, não faz sequer sentido de fazer uma amostragem. Você está me compreendendo aonde que eu quero chegar? Isso aqui é fundamental para você avaliar o trabalho do prestador de serviço. Pergunte para essa consultoria como que ela determina o tempo de avaliação do agente químico. Pergunte para eles se eles falarem para você assim, ah, a gente avalia aqui de acordo com a metodologia do laboratório. Corra. Corra, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Por quê? Eu já venho falando, ó, há tempo. Quem manda no tempo de amostragem é o limite. O limite é rei. A gente tem vários tipos de limites de exposição ocupacional na nossa legislação. Uma coisa é um limite de TWA, de jornada, de efeito crônico. Outra coisa é limites de curta duração. São coisas completamente distintas. E para você ter segurança e para você ter boa qualidade nas medições que você está fazendo, ele deve seguir o que fala o limite. Se ele sequer entende o que é o limite de exposição ocupacional, pode ter certeza que essa consultoria não sabe o que está fazendo. Você sabe por que eu tenho certeza disso? Porque quando eu formo os legionistas ocupacionais no método H-O-Fácil, eles falam que isso é um divisor de águas para eles. Então, por exemplo, dentro do método H-O-Fácil tem lá um módulo completo só de limites de exposição ocupacional. Está dentro da nossa faixa marrom. São mais de 20 aulas só para falar de limite. Porque isso é importante. Senão você vai fazer tudo errado. Coleta errado, compara errado. E aí você vai ver que tem trabalhador adoecendo. Você vai ver envio de informações erradas. E a conta vai chegar para você, gestor de SESMIC. Então, o método H-O-Fácil ajuda você nessa tomada de decisão. Por isso que eu falo que ele te dá segurança. Então, se você, por acaso, está vendo esse vídeo, quer conhecer mais sobre esse método, está aqui na descrição desse vídeo um link para você conhecer mais esse material. Mas também eu vejo isso na avaliação dos relatórios. Então, eu tenho até um caso de um aluno nosso, que é o Bruno. O Bruno assumiu a gestão de higiene ocupacional de uma grande empresa. e ele teve um problema com isso, das pessoas não entenderem os limites de exposição ocupacional. Como assim, Leandro? O Bruno chegou nessa empresa e eles estavam no meio de uma investigação de uma doença ocupacional por intoxicação a manganês. E aí todos os relatórios que haviam nessa empresa apontavam que a exposição de manganês era desprezível. sequer foi encontrado manganês num relatório feito. E aí o Bruno, muito sagaz, muito esperto, inteligente, ele falou, deixa eu revisar os dados de coleta. E ele era o gestor dessa empresa. E você sabe o que é que ele viu? As amostragens foram feitas de acordo com o que eu falei. Ah, a gente fez aqui conforme os volumes e vazões indicados pelo laboratório. Tempos de amostragem muito pequenos para uma exposição que não era tão significativa. E isso causou o adoecimento. E essa conta chegou para o gestor anterior dele. E o Bruno assumiu e corrigiu o problema. Então, ele trocou os prestadores de serviço e mostrou para eles o que deveria ser feito. Então, o gestor de SESMIT, preste atenção nisso. Faça um bom plano de amostragem. Estabeleça seus critérios técnicos para fazer essa amostragem. Tenha um padrão de higiene ocupacional dentro da sua empresa determinando como fazer a antecipação dos riscos, como fazer o reconhecimento dos riscos, seu inventário, análise preliminar de riscos e o seu plano de amostragem antes de fazer qualquer contratação de consultoria. E não esqueça da perguntinha matadora. E aí, como que você vai fazer essas amostragens? Como que você vai determinar os tempos de amostragem? Pode ter certeza que muita gente vai sair nesse filtro que eu estou te contando aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. deixa seu like aqui, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todos os conteúdos que a gente gera aqui para te ajudar nesse caminho de dominar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Um grande abraço e até o próximo vídeo.